Empreender é uma atitude, promover coisas novas. Por exemplo, eu vou dar uma ideia para você assim, simples, né? Dentro de uma família, o membro empreendedor da família é aquele que organiza uma feijoada, é aquele que organiza um encontro da família, é aquele que organiza umas férias, entendeu? Quer dizer, você tem sempre as pessoas que empreendem ou que dão a ideia e que organizam e outras que criticam. Agora, se disso vai resultar uma empresa, se disso vai resultar alguma coisa maior, isso é outra história. Mas empreender é ter ideias, é você conduzir coisas novas.